Olha só, mandar um recado pra FAAL aí, pra eles terem mais respeito com a população daqui de Varginha. Porque a gente sai do serviço do mercado aqui, 8 horas da noite. Olha a hora que a gente tem que chegar em casa. Gente, eles tão dando, alguns motoristas, tão passando pelas Browning e não tá fazendo a rota deles. Isso tá acontecendo direto. A gente ficou mais de uma hora, mais de uma hora no ponto esperando o ônibus Varginha. E o motorista simplesmente deu a volta pelas Browning e a gente ficou ali, há horas ali, ficamos há horas ali esperando. Entendeu? Isso é uma falta de respeito, uma falta de respeito com a população. Então vamos esperar aí que algum fiscal ou alguém aí responsável pela FAAL possa fazer alguma coisa. Porque, gente, você ficar num ponto praticamente uma hora esperando o ônibus e tendo o ônibus, só que eles cortam caminho. Eles tão cortando o caminho. Então eles não tão fazendo a rota deles. E a gente tem que ficar lá. Aí a gente pega o número, liga e ninguém atende. Entendeu? Então vamos ver o que essa empresa aí pode fazer pra ajudar.